Tratamento de pele, esse é um dos assuntos mais confuso, tem muito material na internet, tem muitas formas de fazer, principalmente no Photoshop E hoje eu venho trazer mais uma forma de você fazer o tratamento de pele Ah Bruno, mas qual é o melhor, qual é o pior? Na minha opinião não existe melhor nem pior Existe você saber várias maneiras de fazer o tratamento de pele e aplicar a maneira que mais se adequa a sua fotografia, mais se adequa a seu estilo de edição E hoje eu venho trazer para vocês tratamento de pele com pincel, é uma técnica bem bacana que eu tenho certeza que você vai gostar Então vem comigo que o conteúdo está top Opa, já estamos aqui no Photoshop, nós vamos fazer agora o tratamento de pele com pincel Então vamos lá, primeiro a gente tem que fazer o processo de separação de frequência Se você não sabe fazer esse processo, eu já tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards Como você faz o processo de separação de frequência, ou você pode vir aqui na descrição do vídeo e baixar essa action para fazer isso de forma automática Então vamos lá, eu vou aplicar aqui meu atalho da action, vou escolher aqui um desfoque, eu acho que 6,6 está ok, show de bola Então aqui, quando você aplicar action, vai vir somente essa camada de baixa e a camada de alta Você cria uma camada em branco para a gente fazer o processo de tratamento de pele, porque é um pouquinho diferente, beleza? Para você criar uma camada em branco, deixa eu apagar aqui, você vai clicar nesse botãozinho aqui Clica e cria uma camada em branco acima da camada de baixa, não acima da camada de alta frequência Depois que você criar essa camada em branco, você vai vir com o pincel Importante, opacidade 100%, fluxo entre 1 e 3%, eu vou colocar aqui 2, show de bola Agora eu vou aproximar bastante, vou fazer o seguinte, vou segurar alt Por exemplo, essa região aqui tem uma variação muito grande de tons, então eu vou fazer o tratamento de pele nessa região Então, eu seguro alt, pego essa cor e vou passando aqui, beleza? Seguro alt nessa outra região e vou passando aqui Então, o que eu estou fazendo? Eu seguro alt para pegar essa cor Pego essa cor e vou passando nessa região próxima Seguro alt, pego essa cor e vou passando nessa região E assim, por toda a foto, por onde você quer corrigir Seguro alt, vou passando E aqui, interessante que você pode trabalhar na alta corrigindo essas regiões aqui Vou pegar minha ferramenta de correção, vou tirar essas espinhas Então aqui eu não estou mexendo nos tons, eu estou mexendo somente na camada de alta Só nas texturas Então eu posso fazer essa correção de forma bem tranquila Tirando essas espinhas aqui Depois eu venho na camada de baixo com o pincel Seguro alt, pego essa cor aqui e vou passando nessa região Já já vocês vão ver a diferença e fica muito bacana E você não perde as texturas da foto Eu vou colocar aqui em 3% só para acelerar Mas eu indico, se você está iniciando Coloque em 2%, coloque em 1% Para não ficar tão forçado, beleza? Então vou dar aqui uma acelerada no vídeo Para não ficar tão longo e tão chato Beleza, show de bola Agora vamos ver aqui o antes e o depois Para ver se esse tratamento de pele realmente funciona Ó, se liga, antes Depois Então você tem que tomar muito cuidado Deixa eu dar mais uma explicação aqui Para ficar bem claro, beleza? Vou criar aqui uma nova camada em branco Vou deixar o fluxo em 100% É basicamente isso aqui que você tem que fazer Pega o tom dessa região Vai passando Pega o tom dessa região e vai passando Pega a tonalidade dessa região e vai passando Você pode ver aqui que tem uma variedade enorme de tons de pele Tem uma região que está mais iluminada Tem uma região que está menos iluminada E isso é natural Não tem como deixar toda a pele com somente um tom Então tem uma área que pega mais luz Vai estar um tom mais claro Tem uma região de sombra Vai estar um tom mais escuro Isso é natural, beleza? Então essa região aqui, você vai passar esse tom Você não pode misturar os tons Por exemplo, pegar um tom dessa região mais clara E passar nessa região aqui Que está mais escura Então isso vai ficar esquisito, beleza? Então essa é mais uma técnica de tratamento de pele Bruno, essa é a melhor Essa é a melhor que a separação de frequência Aplicando desfoque Não existe melhor nem pior Existe a técnica que você domina E utilizar a técnica certa para a ocasião certa Se alguma foto que você está editando Precisa desse tratamento de pele Você vai e utiliza Se outra foto que você está editando Precisa dar um desfoque na pele Você vai e utiliza o desfoque O importante é você ter todas as ferramentas disponíveis para você E aí, gostou do vídeo? Lembrando que aqui na descrição Tem um link para o meu curso de edição Tem link para presets de Lightroom E também tem um link da action de separação de frequência Baixe lá porque está show de bola Dá uma olhada também se você está inscrito aqui no canal Porque vem muito conteúdo massa por aí E eu tenho certeza Você não vai querer perder Se quiser me seguir no Instagram também Underline Bruno Fotos Fica à vontade Lá tem muito conteúdo bacana É isso aí Tamo junto E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho